Oi galera, eu sou a Rana, que é a gente com mais um vídeo de clicar para o canal E hoje, eu Quero saber o que eu estou falando Quanto é mesmo que eu estou falando, uns 40? Um, dois, um, 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 ah, esqueci Não lembro Eu já prometo que eu não vou morrer Ai, eu não, vou pular aqui mesmo Pera Não vou não Isso é na Brasília mesmo, em busca de treta Só treta, só Que treta Por que eu já vim com um capacete? Que bugado, eu já vim com um capacete nível 2 Tá vindo quase ninguém, né? Tá vindo quase ninguém, só tá vindo quatro pessoas Não é mesmo Ai, que medo de alguém explodir o barril Não, outro Nossa Nossa, que medo Eu só tava com uma pistolinha, o que que é? Ah, era ranqueada Nossa, que medo Demorei dois minutos e dez segundos Pra isso? Ai, agora não mato Nossa, meu Free Fire tava mó bugado Eu já vim com um capacete nível 2 Oi, o que que é? O que 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 é isso? O que 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 é isso? O que que é isso? Olá Olá para todos Hai Olha que tá foi Olha que dor na nariz Olha que dor na nariz Eee Busca Vem no lugar tranquilo Só de pensar que vai cair Só? Olha Só olha pra trás Tá louco Tem um espírito rosa lá voando Vamo Vamo Chega logo lá E Pula Agora eu vim com capacete Nível verde Ruinho Ruinho Hoje A paixão é verdadeira Não é não MP40 MP40 É minha Tomaram Agora vocês vão morrer tudo Vamo 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 de pegar um carro Vamo 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 Ah, que sonho. Você é louco? Torcem pra vir em grosa, hein? Ah, gente. Ah, eu vou ter que pular mais ou menos na hora que eu estiver aqui. Não, eu tenho que pular um pouquinho mais antes, tipo... Agora! Não! Eu não posso marcar. Olha ali! Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem um pontinho amarelinho. Quero passar direto. Eu botei o amarelinho ali. Me encontra o capacete. Olha ali, ó. Eita, o fim que é isso, Deus. Pus até na ranqueada por causa disso, ó. Olha! Olha! Porra, olha! Oh, recumida! Eita! Pus até na ranqueada. Nossa, eu me百anagem! Nossa, eu me百anagem! Essa é daqui. Opa! Opa! Não, vai! Olha aqui, que mirada boa! Vou reforçar meu colete nível 3. Oh, caramba! Sai daqui, motos! Oh, carinha! Eu gostei dessa! Opa! Deixa eu detectar o inimigo! Deixa eu detectar! Acho que ele estava tentando explodir um barril! Ai, oh! Detectar o inimigo! Hum! Não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Que super medo! Deixa eu ver! Nossa! Tá logo! Só foi tirando a boca, só! Na boca! Não, não foi na boca, não! Peraí que eu vou dar um olá pra ele! Olá! 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 É por isso que eu gosto da espada! É por isso que eu gosto da espada! É por isso que eu uso eles! Os caras nem percebendo que eu estava atirando! Vou dar um olá pra ele também! Ah, não! Ele saiu na hora! Não, não, não! O município da espada é minha! Ah, tem três! Ah, vai ela! Ah, tampe! O que eu morr soup? na mão. Vai, 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 vai. Peraí que eu quero... Cadê? Ué, cadê? Vou ter que voltar lá. Vou ir pulando pro meio. Peraí que eu quero... Peraí que eu quero... Peraí que eu quero... Após o mesmo tempo... Peraí que eu quero... Peraí que eu quero... Eu vou te dar... Esse sim é um delígio Esse sim Nossa, ele está em cima Safadei Agora dá para ele me matar Eu tenho que correr muito rápido Porque a dança está aqui Opa Ih, caiu bomba lá Sim, grosa minha, rapaziada Olha o cara Não estou desculpando já A cabra deve estar tipo grosa Nossa, pula Não Bem Não estou desculpando hoje E asakana, esse vídeo vai ficar no próximo vídeo, valeu